MÚSICA 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 Menciona o código da VIN que não vale a nota de 10 Cortear a sua cabeça pra deixar de ser otã Com tantos olhos nem conseguiu ver de onde o código foi dado Cãe que chegou a sua vez Eu sei duas mesmas que você fez Quando o frio ficou com o Chibô, você implorou pra te bobar Tão putinha que só falta se ajoelhar pra mamar Sua morte vai ser dolorosa igual a do seu irmão Nessa batalha eu vou fazer da sua cara um tambor Vai preferir não ter entrado nessa corporação Frente a outra coisa de madeira a sua morte chegou Mas se o Chibô nasceu calma tá nervosinho Porque não sou otária da sua mãe pra morrer pra você Cê tá putinho com a sua ex-anembre Foram as emoções pelo visto é do que tá na tempra Cê tá putinho com a sua ex-anembre 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 Cê tá putinho com a sua ex-anembre